Uma delegada da Polícia Civil do Distrito Federal ficou gravemente ferida em um acidente na estrada Parque Itaguatinga Guará e PTG por volta das 13 horas desta quinta-feira 28 de setembro. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal que atendeu a ocorrência, Denise Pereira Rocha Lima, de 47 anos, dirigiu uma viatura descaracterizada em direção ao plano piloto. A delegada foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para o hospital de base de Brasília. Ela estava inconsciente e havia sofrido traumatismo crâniano. Ainda segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu dois veículos e o carro da delegada bateu em um poste. O veículo ficou destruído. Com o impacto da batida, o teto foi arrancado. A ocorrência foi registrada na 38ª DP.